Aconteceu um negócio inusitado também, galera, é que a Apple, né, com aquela treta com a Epic, a Apple acabou sendo obrigada a liberar loja no lojas de terceiros no iPhone, né, por causa de processo e tal, só que ela foi lá de sacanagem mesmo e deletou a conta da Epic. Baniu, baniu, apagou a conta da Epic de desenvolvedor e a Epic não pode publicar mais de nada. Mas agora voltou atrás, né? Ah, voltou? Não vi isso? A gente voltou? Por causa da União Europeia, a Epic entrou com o recurso. Eles não podem fazer essa porra, né? E aí a Apple foi obrigada a desmanir a conta da Epic e a Epic vai seguir com os planos de fazer a Epic Store no iOS. Porque o que aconteceu? Foi a Epic que fez esse movimento inteiro e a Epic conseguiu mudar leis pra que a Apple seja obrigada a fazer isso que ela tá fazendo. E aí a Apple ficou puta e já tinha banido, né, o Fortnite do iOS. E aí eles publicaram uma troca de e-mails, um xingando o outro, o cara da Apple, o cara da Epic, uma loucura. E aí tem um trecho muito bom, porque quando veio essa lei, né, quando essa lei a União Europeia fez, a Apple declarou o que que ela iria fazer e foi um lixo a declaração da Apple. Isso tudo, só a boca de sacanagem. E aí comenta aqui no e-mail, tem um e-mail assim, a Apple falando para a Epic. Mais recentemente você descreveu nosso plano de conformidade com o DMA como um lixo quente, um show de terror e uma nova instância tortuosa de conformidade maliciosa. E era mesmo, era mesmo. E você reclamou de que chamamos de taxas indesejadas e o imposto da Apple. E aí tem lá as trocas, um brigando com o outro, um escândalo, assim, baixaria. É engraçado, porque a treta é que a Epic não aceitava que a Apple pegava, eu acho que era 30%, não lembro a porcentagem. 30%. Mas a Apple pegava 30% de todas as vendas do Fortnite. Então todos os V-Bucks que a galera comprava lá, 30% era da Apple. E não faz sentido isso. Se você pensar bem, por que a Apple pega 30% de tudo que vende lá? Se for uma venda única, a primeira venda e tal, até vai, porque é na plataforma deles e tudo, mas todas, não dá. E a Apple, a justificativa da Apple é que essa é a taxa para vender na App Store. E aí a única maneira de burlar isso é ter outras App Stores que não da Apple, mas a Apple proibia isso também, não podia ter em nenhuma, né? Diferente do Android, que é aberto para todas. Mas aí a União Europeia mudou isso. E a Apple, não, foi muita sacanagem, a Apple bania contra a Apple. Assim, foi birra, parece birra, entendeu? Foi total, pô. Porque já perdeu, você já perdeu no processo. Aí você vai banir só para atrasar mais a Epic. A Epic logicamente entrou com o recurso e desbaniu a conta e vai lançar agora. Vai poder publicar. E aí assim, eu acho que só tem um jeito de resolver isso. Qual? Tim Cook e Tim Sweeney no ringue boxe. Eu também acho que, cara, essas brigas de boxe deviam ser normalizadas, esses bilionários. Agora agora do Elon Musk com o Mark Zuckerberg, pô, tem que ter. O Mark Zuckerberg com o Elon Musk, que devia ter, vai ter agora o Logan Paul com o... Mike Tyson, irmão. Mike Tyson. Ele vai tomar um pau. Tomara. É, tomara. Não, porque o... Não, o Logan Paul, o Jake Paul... Vai ser na... É, no Logan Paul, eu acho. O Logan Paul, não, mas assim, mas assim... Vai ser na Netflix. Mas não é... Vai ser na Netflix. É. Essa luta não é uma luta entre um amador bundão contra um dos maiores de todos. Não, o moleque é um lutador. Hoje é um lutador sério. É, é. É. Não é pouca coisa, não. Ele tá lutando mesmo. Ele tá lutando mesmo. Enconjugando forte pra cacete, tá treinando sério. Já lutou com vários boxeadores e ganhou. Ele não ia lutar com o Whindersson. Pô, mas aí coitado do Whindersson, hein? Eu acho que não dá pro Whindersson, não, tá? Acho que não, mas não sei. É, não, rolou uma parada dessa, mas acabou não tendo. Então, Tim Sweeney, Tim Cook, Batalha dos Tins, tem a ser aí. Seria perfeito, é. E resolvia, pronto, quem ganhasse... Mas o Tim Cook, coitado, eu acho... Não acho que ele consegue, né? Não, são dois nerds, né, Vô? Os dois. É, os dois nerds. Mas o Mark Zuckerberg tava ficando grande. Exato, o Moço que achou melhor, olha. Nossa Senhora. Não, o Moço falou o que ia fazer, né? Eu quero ver o que ia fazer. Ele falou o que ia fazer, mas eu acho que ele falou... Ele fala muito e não faz nada, né? Ele fala muito. Ele vai fazer um... Como é que fala? Não é Meca? Uma armadura... Isso. Como é que é o nome? É um... Um exoesqueleto. Isso, um exoesqueleto. É isso. É isso aí. Que nem aquele do filme do Tom Cruise, No Limite do Amanhã. Elysium. Elysium. Não, esse é outro. Não, é No Limite do Amanhã, aquele que ele morre e volta. No Limite do Amanhã, aquele que ele fica no loop. É muito bom.